O desafio é grande. A falta de esgoto no Brasil parece um problema sem solução, tendo em vista os altos investimentos que o governo deve fazer nos próximos anos para atender a maioria da população. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, o Brasil tem apenas 55% dos seus municípios atendidos por coleta de esgoto. Este indicador deixa o Brasil abaixo de países como a Jamaica, por exemplo. Quase 19 milhões de brasileiros não têm saneamento básico nos domicílios. Na área rural, 40% não têm sequer banheiro em casa. Para completar, a tentativa de amenizar este problema no Ceará acabou se transformando em um grande escândalo. Mas o que muita gente não sabe é que doenças como diarreia, hepatite do tipo A, febre entérica, esquitossomose e leptospirose poderiam ser evitadas se a maioria dos domicílios brasileiros tivesse coleta de esgoto. A ausência de saneamento básico nessas áreas que ficam próximas das bacias hidrográficas. Quer dizer, teve um processo de ocupação desordenado nessas áreas e ainda o saneamento básico não chegou em algumas áreas. Não podemos esquecer também a poluição de rios, riachos, lagoas e do mar por causa da falta de saneamento. Na capital cearense, por exemplo, o riacho Alagadiço, na zona oeste da cidade, sofreu durante muito tempo com a poluição provocada por ligações clandestinas de esgoto. Hoje, no local, será construído o Parque Raquel de Queiroz, que irá urbanizar toda a área. Mas a obra é alvo de críticas por parte da população. O que está sendo proposto é isso, é um canal de cerca de 2,5 km em trechos que são verdes, que a gente consegue encontrar aves, consegue encontrar peixes. E a gente vê que é uma água em recuperação, que ela precisa ainda mais ser trabalhada nesse sentido, de ser recuperada e não de ser destruída. O problema nosso aqui é falta de espaços públicos, falta de área verde. E a cidade, ela precisa se preocupar com isso. Como está ocorrendo no Cocó, que o governo do estado e prefeitura estão recuperando, no rio Maranguapinho, as lagoas que a prefeitura está recuperando, inclusive bem aqui perto, a lagoa de Porungabuçu, e agora o único riacho da região está ameaçado. Nós não entendemos. Obrigado. 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 Obrigado.